Pronto, eu já tinha dado esta novidade antes, vou repeti-la. Vocês hoje vão fazer um workshop de oráculo, alfabeto, druida, algame, mas não é só isso que vão fazer. Vão fazer também uma iniciação ao caminho xamânico. Há aquilo que eu pratico que é o xamanismo das estrelas. O que significa que é uma iniciação ao caminho, mas que pode depois ser ou não percorrido. Eu, de antes, fazia iniciações específicas do xamanismo das estrelas, mas, por coerência com os meus próprios princípios, eu considero que no xamanismo não necessitamos de ser iniciados. Somos chamados e depois são os nossos mestres do outro lado que fazem essa iniciação. O xamã é apenas um facilitador desse caminho. Daí que, ao invés de fazer a iniciação do xamanismo das estrelas, neste caso, o que eu faço é workshops, oficinas, com instrumentos que possam ser utilizados pelas pessoas que sentem o chamamento do xamanismo e que depois lhe dão sequência. Dos dois instrumentos mais importantes, que eu acho que é um xamã, eu vou dizer agora das estrelas, mas depois daqui para a frente vou dizer apenas um xamã, que significa um xamã das estrelas. Dos dois instrumentos mais importantes, para mim, obviamente o tambor, ou qualquer instrumento de percussão. Percussão porquê? Porque foram os instrumentos originais da humanidade. Portanto, o primeiro instrumento musical que o ser humano utilizou, reza a lenda, que foi a percussão. Um tambor feito de peles de animais. Muitas vezes até se calhar usavam os crânios dos inimigos que tinham derrotado em batalha, suponho eu. E a percussão reflete um bocadinho o bater do nosso coração, o ritmo, o ritmo do cavalo, o ritmo da corrida, o ritmo do nosso coração, o ritmo também dos seres vivos que nos acompanham, nomeadamente aqueles que eram caçados na altura. O tambor, qualquer um de nós, eu ainda não conheci ninguém que não ficasse afetado positivo, ou às vezes raramente, mas às vezes negativamente, porque o tambor é algo primordial, é algo que mexe desde dentro. E, portanto, o tambor é um excelente comunicador, um excelente instrumento de comunicação com a natureza. E aqui, a natureza no sentido divino. Para mim, a natureza é divina. Eu, como xamã, eu, como praticante de xamanismo, considero que o divino, seja qual for o nome que nós lhe damos, está na natureza. Eu consigo reconhecer o divino, não só em mim próprio, não só nos meus semelhantes, mas também, e se calhar, às vezes, sobretudo, na natureza. No sol, no mar, nas árvores, nas plantas, nos animais. Mas, isto, para mim, é essencial para qualquer prática xamãnica. É reconhecer o divino nessa natureza da qual fazemos parte e da qual dependemos, e às vezes nos esquecemos dessa dependência. O xamanismo também é um pouco animista. Significa que nós colocamos características humanas na natureza. Se às vezes pode parecer um bocado estranho achar que uma árvore tem sentimentos, mas não é mais estranho do que colocar sentimentos e emoções humanas num Deus. Portanto, se nós dizemos que Deus, às vezes, está chateado, ou está aborrecido, ou está feliz, ou isto ou aquilo, também podemos dizer o mesmo de uma árvore, na minha perspectiva. Porque, na minha opinião, tudo o que é natural é a criação divina. E nós também, como parte dessa criação, e como parte importante dessa criação, que é a parte consciente, pelo menos que se nos aparenta, nós somos uma parte de criação consciente, e o que é que vamos fazer com essa consciência? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. E às vezes pergunta-me qual é o superpoder de um xamã. O superpoder de um xamã é a consciência. E é o superpoder de qualquer ser humano. Quando atinge o grau de consciência, Buda chamava-lhe o grau de iluminação, é ter a consciência de quem somos. Quando nós somos conscientes de que somos divinos, que somos parte, co-criadora da realidade, aí temos um superpoder. Nem mais, nem menos. A partir daí, todos os outros superpoderes vêm em acréscimo. Uma das coisas que eu estava a explicar sobre o xamanismo das estrelas, é que o xamanismo das estrelas é xamanismo. Ponto. A diferença entre o xamanismo tradicional, é que se nós vivêssemos numa civilização que tivesse preservado as suas raízes xamânicas, seria para nós fácil reconhecer as plantas, reconhecer as raízes, reconhecer os animais, perceber as interligações entre o mundo natural e o nosso. Mas nós nascemos na civilização ocidental. Foi feito um estudo há algum tempo que eu achei bastante interessante, em que as crianças modernas, contemporâneas, passam menos tempo ao ar livre do que os presos do sistema penal norte-americano, que têm duas ou três horas por dia para apanhar ar. E isso chocou-me um bocadinho, porque sobretudo as crianças atualmente estão na escola, depois vão para a aula de inglês, depois vão para a explicação de matemática, depois vão para as aulas de balé, depois provavelmente até vão se calhar a jantar, e depois vão para a cama, antes de jogar um bocadinho de Playstation, que é para os pais não terem que os aturar. Portanto, as crianças raramente veem a luz do dia neste sistema que nós criamos para elas. Além disso, nós temos carros, temos estradas com alcatrão, os nossos parques, os nossos jardins urbanos, pelo menos até há algum tempo atrás, eram feitos de cimento, depois tinha meia dúzia de arbustos para as pessoas esconderem enquanto lanchavam ou almoçavam da sua lancheira. E a verdade é que nós, se formos a cidades aqui perto, vemos muito disso. Agora, felizmente, já se começa a ver aquilo que se chama o parque da cidade, já começa a ver em todas as cidades e vilas um bocadinho essa consciência, mas até há poucos anos atrás, nós nem sabíamos quase o que era uma árvore. Basicamente, uma árvore era um eucalipto ou eram aquelas cebes que nos punham à volta do jardim. Felizmente que essa filosofia está a mudar, nós estamos a começar a ficar mais ligados à natureza, mas perdemos esse legado. Portanto, para nós é difícil ser chamã, um chamã transicional, porque saber quais as ervas que fazem bem ou fazem mal, reconhecer os cogumelos que têm esta ou aquela propriedade, saber que, por exemplo, podemos tirar a aspirina da casca do carvalho ou do salgueiro, isso são conhecimentos que os nossos bisabós, tetrabós tinham, mas foi-se perdendo, porque as farmacêuticas têm que vender as pastilhas deles. E, portanto, a verdade é que nós fomos sendo empurrados para fora do mundo natural. E, concluindo, o chamanismo das estrelas é, são chamãs urbanas, pessoas que tiveram acesso a muito conhecimento da ciência. Nós sabemos de astronomia, sabemos de física quântica, sabemos de matemática, sabemos de medicina, ou seja, agora temos, tanto nas nossas universidades, como em termos de fontes de acesso de sabedoria, temos acesso, de facto, a essa sabedoria e podemos ser um bocadinho de tudo. Falta-nos a parte da Ana Teresa, porque não temos acesso direto a ela. Então, o chamanismo das estrelas é um bocadinho ligar toda a sabedoria contemporânea que nós podemos adquirir com a sabedoria milenar, ancestral, que podemos procurar. Então, sim, ir para o Gereze, ir para a Serra da Freita, ir para a Sintra, ir para o Algarve, ir para o Alentejo e entrar em comunhão com a Ana Teresa. É isto a principal função do chamanismo das estrelas. E quando eu digo que são chamadas estrelas, eu, de facto, tento fazer essa ligação com aquilo que é o antigo, com aquilo que é o moderno. Como eu disse há pouco, o chamanismo foi a primeira forma de espiritualidade do ser humano. Ele já era praticado nas cavernas dos nossos antepassados e, até hoje, o chamanismo deu origem a muitas coisas, inclusive às religiões. Porque, de facto, esta nossa necessidade de querer ou de percepcionar algo divino já nasce dessa altura. As pessoas morriam e ficava aquela curiosidade ou aquela dor. Para onde é que vão? E depois a segunda pergunta. De onde é que viemos? Se calhar vão para onde viemos? E pronto. E começa aqui o conceito divino. Ao contrário das religiões, as religiões são formatadas por livros escritos há muitos anos atrás, outras há poucos anos atrás, mas são livros escritos. E se não tiverem a capacidade de reescrever esses livros, reescrever as doutrinas, vão morrer com o tempo, porque não se adequam aos novos tempos. E, às vezes, adequam-se a uma velocidade muito lenta e estão 10, 15 gerações atrasadas com o que é a evolução do mundo. Daí que as pessoas procuram outras respostas. Como foi o meu caso, eu nasci num país que tem uma determinada religião predominante, mas como nunca encontrei as respostas às minhas perguntas, nessa doutrina, fui procurá-las nutricidas. E encontrei, na maior parte dessas respostas, e o que é que eu encontrei? Encontrei que elas estavam em mim. E, portanto, as filosofias, as espiritualidades que me permitiram isso são aquelas que eu valorizo hoje. E vão desde o Budismo até ao Xamanismo. E, da prática que eu mais me revejo, é na prática xamânica, é na prática do respeito pela natureza, onde um animal e uma planta têm a mesma importância, em termos absolutos, que um ser humano. Porque, se o ser humano pede ajuda aos anjos, pede ajuda ao Deus ou aos deuses, é natural que os animais e as plantas também tenham essa necessidade de ter a nossa ajuda. Então, nós devemos fazer aos outros, inclusive plantas e animais, aquilo que queremos que façam a nós, inclusive os anjos e deuses. Feita esta explicação, o Xamanismo das Estrelas tem vários instrumentos. Um deles é o tambor. O tambor é, ou um instrumento de progressão, a nossa ligação com o Divino, com a Mãe Terra. Aliás, a vantagem do tambor é que faz essa ligação entre as entranhas da Mãe Terra e as altitudes do Pai Universo. Outro simbolismo para isso será a Árvore da Vida, muitas vezes simbolizada por um freixo, em que, de facto, as suas raízes vão àquilo que, noutras religiões, é chamado do Inferno. Mas nós podemos chamar ao submundo, os inframundos, o âmago da nossa Mãe, da Mãe Terra, até ao Universo, até ao Paraíso, até ao Nirvana, aquilo que nós quisermos chamar. E, portanto, o tambor faz essa ligação. Temos também outra coisa muito importante que são os oráculos. E aqui é que começa a nossa oficina de trabalho. Eu já fiz trabalho com muitos tipos de oráculos. Desde o tarô, que é o mais conhecido, depois temos os pêndulos, as mesas radiónicas, as runas, e uma míria. Depois, dentro do tarô, temos aquela, o tarô dos anjos, o tarô de Crowley, o tarô universal, e muitos outros instrumentos que eu agora não estou a referir. E fui gostando de todos eles. Fiz algumas práticas, senti-me identificado com alguns deles. Mas, de facto, quando conheci o oráculo Logano, foi de todos aquele que eu senti logo empatia à primeira vista, ou chamada amor à primeira vista. E senti que, de facto, fazia todo o sentido na minha vida, enquanto chama e enquanto ser humano, ter acesso a uma ferramenta que me dá três coisas que eu acho fundamentais. A primeira é a capacidade de entender o futuro, o presente, e o passado. Para ser mais correto, os futuros, os presentes e os passados. O algamo permite-me esse entendimento, reforçar esse entendimento. É a primeira função do algamo. A segunda é estabelecer uma conexão com o mundo natural. Porque, através do algamo, obrigo-me a mim próprio a perceber melhor mais de árvores. Eu, quando estive a viver com os índios no Arizona, comecei a perceber muito de animais. Porque, de facto, de um xamanismo norte-americano, existe muito esse conceito de animal poder pessoal. Também existe nos cheltas, mas, nos cheltas, eles dão ainda mais valor à flora. E, portanto, vamos chamar a árvore de poder pessoal. Que é uma coisa bastante interessante. Nós, no nosso imaginário, não usamos tanto a árvore de poder pessoal porque, para nós, é difícil distinguir, enquanto cidadinos, o que é um freixo de uma faia ou um arbusto de uma pequena árvore. Portanto, a não ser que tenhamos estudado botânica ou que tenhamos vivido a nossa vida no campo, de facto, para pessoas da cidade é um bocado difícil para perceber o que é uma madre silva, o que é um azevinho e o Ogam obriga-nos um bocado a isso. É perceber o que é um azevinho. Onde é que eu o posso encontrar? Porquê que ele está em extinção? Quais são as características que ele tem? Porque o Ogam o que é? O Ogam é o resultado de milhares de anos de observações feitas pelos druidas saltiberos, os chaltas da Península Ibérica, que depois, entretanto, migraram para as Ilhas Britânicas. é o resultado de milhares de anos de observações daquilo que é a nossa flora natural do sul da Europa. Então, eles observavam o comportamento da árvore e isto parece um bocado estranho, mas as árvores têm comportamento. Assim como os animais. Embora os animais sejam um comportamento mais rápido, mais fácil de ser observado, as árvores também o têm. E eles observavam as características das árvores, associavam à sua perceção da realidade e construíram algo que é um alfabeto, um alfabeto druida e também é um oráculo, que é o ogame. A jeito de remate, as pedras também têm a vida, ainda mais lenta que a árvore. Ok? Portanto, também, o facto do ogame ser inscrito em pedras ou em ramos também tem a ver com essa capacidade de observação do mundo natural. como eu tenho muita curiosidade sobre o que é um carvalho, eu vou começar eu próprio a observar um carvalho. Então, se tiver um carvalho perto da minha casa ou quando for fazer uma caminhada no meio do mundo a observar um carvalho, vou tentar perceber porque é que o carvalho é a árvore mais importante dos druidas. Aliás, é o símbolo do druidismo. O carvalho. da mesma maneira que eu vou tentar perceber porque é que o freixo é considerado a árvore da vida ou a árvore do mundo. Vou tentar perceber porque é que o azivinho tem associado a si próprio a justiça, a igualdade, a harmonia, o equilíbrio. E então, uma das coisas muito interessantes que eu percebi no oráculo ogame e isto já é de iniciativa própria é que eu vejo muitas correspondências com animais de poder pessoal que eu conheci e conheço com árvores que eu estou a reconhecer. Um dos mais óbvios para mim é, por exemplo, o pinheiro. O pinheiro é a capacidade de nós termos de ver do alto, de ver ao longe, de contextualizar determinado aspecto particular no todo. Estão a lembrar-se de algum animal que tenha a mesma função? A águia. Exatamente. Então, sabendo as características dos animais de poder pessoal, começando a perceber as características que as druidas das árvores, começamos a perceber que elas falam do mesmo. Então, imagina, ontem, numa roda xamânica, houve uma pessoa que viu uma águia e depois saiu-lhe a pedra do pinheiro. Não havia dúvidas ali. Então, a ideia é, de facto, termos mais um instrumento. Podemos estudar os animais de poder pessoal, fantástico. Podemos estudar as árvores de poder pessoal, fantástico, e usar todos os instrumentos que nos são disponíveis para esse uso. Pronto. Esta é a introdução do que é o Oráculo Ogame e depois vamos já começar a trabalhar. Resta-me dizer só que, quando eu comecei a trabalhar no Oráculo Ogame, tive muita dificuldade de encontrar textos e literatura de apoio. Isto porque, quando os romanos invadiram a Península Ibérica, há pouco e pouco foram expulsando os druidas, foram expulsando os saltiberes e eles fugiram para as ilhas britânicas, onde se misturaram com vikings e saxões e aqueles povos lá, e criaram, de facto, uma sociedade que depois tinha a necessidade de retornar ao seu ponto de origem. Daí que vem o caminho de Santiago de Compostela, é o retorno dos druidas ao seu ponto de nascimento, que era a Península Ibérica. Então, eles faziam o caminho das estrelas Compostela, Campo de Estrelas, seguiam a Via Látea, que à noite é bastante visível nesse caminho, até Finisterra. E então, esse era o retorno metafórico em que eles, de facto, retornavam às suas raízes. Os saltas do norte da Europa nasceram, ou foram mais fortes, no norte da Alemanha e depois foram para ainda mais norte, onde se misturaram com aquilo que nós conhecemos como os vikings. Os vikings têm as runas e os saltiberes do sul da Europa, da Península Ibérica têm o algamo. O algamo é nosso. Fala das nossas árvores, fala dos nossos arbustos, fala das pessoas que viveram nos nossos territórios que passaram essa sabedoria. Então, ajeito de curiosidade, onde é que eu tive mais acesso a textos sobre o algamo? Por incrível que pareça, no Brasil. Nós, em Portugal, quase que não temos textos relativos ao algamo, quase que perdemos tudo o que é culturalmente associado aos celtas, mas no Brasil eles ainda têm alguma... Provavelmente, porque as pessoas que foram para lá depois também fizeram esse exercício de recolha e de salvaguarda. E é bastante interessante agora começar a haver esta vontade de utilizar o algamo, de utilizar a força, a espiritualidade de alta, porque, de facto, é algo que o presente necessita, o futuro necessita e nós vamos ser sociedades mais felizes, tal como dizem os índios norte-americanos, quanto mais o homem se afasta da natureza, mais o seu coração endurece. Então, o contrário também é verdade, quanto mais o homem se aproxima da natureza, mais o seu coração sente amor. E é isto que nós também transmitimos através do algamo. Pronto, deixa-me só desligar aqui.